Música Esse ano, atipicamente dos anos anteriores, nós vamos abrir uma negociação com o objetivo claro de buscarmos a garantia dos empregos. Sem abrir mão, logicamente, das conquistas salariais e do nível salarial que nós temos em cada uma da empresa. Esse tem que ser o objetivo. Também entendemos que tem algumas empresas que têm credibilidade para que nós possamos negociar. Outras não. Outras estão demitindo e estão querendo se aproveitar do momento de crise para buscar situações ainda mais favoráveis. Nós não vamos possibilitar que as empresas que demitiram trabalhadores tirem proveito das demissões. Nós queremos seriedade. Acho que o momento é delicado no Brasil. É preciso buscar alternativas, mas é preciso buscar alternativas de maneira coerente, onde a gente possa dar às empresas a condição de competitividade, mas não esquecendo as garantias de emprego e de salário para todos os trabalhadores. Tchau, tchau.